O segredo que eu vou passar na receita de hoje vai revolucionar as pastinhas, os patezinhos que você faz pra passar no pão em casa. A gente vai fazer um patê de azeitona, que é sem artose, sem produtos de origem animal, sem creme de lente, super saudável e delicioso. Antes da gente começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Sarah, eu sou nutricionista, cozinheira e criadora de receitas. E se você gosta de receitas fáceis, saudáveis e com ingredientes simples, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família com a gente. Tem vídeo novo toda semana, você vai adorar. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. E compartilha esse vídeo também com aquele amigo, com aquela amiga que quer se alimentar melhor, porque comida caseira é tudo de bom. Quem cozinha, come melhor. Vamos começar essa receitinha. Por que que eu falei que tem um segredo na receita de hoje? O ingrediente que a gente vai usar na base do nosso patê não é tradicional, mas traz um resultado incrível. Não é um patê de azeitona feito com ricota, nem com creme de leite, nem com maionese, nem com castanha. A gente vai usar a pepita de girassol, a semente de girassol descascada. Isso aqui é super fácil e super baratinho de comprar nesses armazéns, nesses mercadores que vendem grãos da granel. Aqui eu já deixei ela de molho, de ontem pra hoje, e já escorri e desprezei aquela água do demolho também. Leva pra um processador ou pra um liquidificador potente, ou até pra um não potente, só tem que ter um pouquinho mais de paciência e ficar parando pra mexer com a colher. Mas assim, eu já falei isso em outros vídeos e vou comentar de novo, caso você esteja me assistindo pela primeira vez, não tenha ouvido essa dica minha. Eu comprei esse meu mini processador, ele foi 100 reais e eu achei um investimento ótimo pra ter na cozinha, porque ele facilita bastante a vida. O link do meu eu vou deixar aqui na descrição. Sara, você falou que é a semente de girassol descascada, como é que eu faço pra descascar? Ah, compra ela sim, descascar, estaria um trabalhão, então é só cascar a semente de girassol já descascada. Vai bater com uma colher de sopa de azeite. Agora que a gente já deu uma quebrada na nossa semente de girassol, eu vou adicionar aqui 150 gramas de... Opa, ainda foi um pouco da água. Tudo bem, não tem problema. São 150 gramas de azeitona, tô usando azeitona preta. O sal é opcional, mas eu vou temperar o meu aqui com um pouquinho de alho em pó. Tempera bem, do jeitinho que você quiser. Eu acabo não colocando sal, porque a azeitona já é bem salgada. Mas agora dá mais uma batidinha até ficar bem cremoso. Depois de bater uns 2 minutinhos, ele fica assim, bem constante, bem cheio de sabores. E ele não vai no fogo, tá? É um patezinho saudável, que a gente fez em 5 minutos. Sarah, eu não quero fazer de azeitona. Tem como? O que eu posso fazer? Você pode fazer ele com a azeitona verde também, esqueci de falar, pra quem achar mais suave. Ou você pode fazer ele numa versão de ervas, um pate de ervas. Eu vou deixar aqui uma receita dos meus shorts. Antes da gente provar, enquanto eu viro aqui num pote bonitinho pra tirar a foto, já se inscreve no canal, curte o vídeo pra eu saber que você gostou dessa receita, que você quer mais receitinhas saudáveis pra passar no pão. Eu tenho uma receita de torrada sem glúten, uma torradinha de aveia, que também fica pronta em 5 minutinhos e que eu acho que casa perfeitamente com esse pate. Eu vou deixar aqui o vídeo também, pra você ir lá e assistir essa receita depois. Que combo, gente! Que combinação! É que hoje eu já tenho uma outra torradinha que eu separei aqui pro vídeo. Mas amanhã de manhã, esse pate vai pra uma torradinha de aveia dessas, do vídeo. Eu tô... Nossa, apaixonada nisso aqui. Espero que você tenha gostado dessa dica. Me conta aqui embaixo de que sabor você vai querer fazer sua pastinha de somente de girassol. E um beijão. Até a próxima receita. Tchau, tchau, tchau.